Olá, eu sou o McG, diretor do novo filme Terminator Salvation. E eu sou Moon Bloodgood, uma das estrelas do seu novo filme. Entra a competição de Terminator Salvation para ganhar um trip para Tokio. Você e um amigo irão ver objetos usados nos filmes da série Exterminador do Futuro. Vão conferir a última tecnologia em robôs e irão visitar um dos maiores estúdios de cinema do Japão. Para participar, responda a pergunta no site da MTV. Promoção O Exterminador do Futuro, a salvação. Se nós ficarmos em acordo, nós estamos mortos! Nós estamos mortos!